Olá, terceiro ano, tudo bom? Vamos lá para uma aulinha que vocês adoram, que é o nosso Guess What? Então, nessa unidade 3 que a gente está acabando hoje, a gente aprendeu sobre clothes, right? Remember? Shirt, trousers, jeans, skirt, t-shirt, dress. Então, a gente aprendeu jacket também, a gente aprendeu vários tipos de clothes. Now, a gente vai aprender what are clothes made of? Do que será que elas são feitas? What material are they made of? Vocês já conhecem vários, mas a gente vai aprender in English. Very good. Ok, now, look at this picture. Esse aqui é a página 44 do Pupil's Book de vocês, ok? O Pupil's Book. Alright, então, what can you see in this picture? Vocês sabem qual é o nome dessas duas clothes? Ah, this one is a jacket. Vocês já aprenderam, right? E qual é o nome disso aqui? Quem é que sabe? They are mittens. Mittens é aquela luvinha que tem os dedos tudo juntinho, que não separa. As outras que separam os dedos se chama gloves. Ok? This one is mittens. Alright. What colors can you see in this picture? Ah, you can see pink, purple, blue, white. Que mais? Green, yellow. Very colorful, right? A lot of colors. Alright. Have you ever been to a clothes store or clothes shop? Yes, right? Vocês já saíram pra comprar clothes com os pais de vocês, com os irmãos e irmãs, com alguém? Yes. Alright. Então, vamos aprender what are clothes made of? Vamos lá? Ok. Então, open your books on page 45 and take a look of this, at this. Aqui a gente tem four different materials what clothes are made of. The first one is cotton. Cotton é bem parecido com o português, certo? All right. Daí a gente tem o silk. Silk é aquele material bem molinho, que é meio brilhoso assim, ele é super gostoso de tocar. E o silk vem dessa lagarta, ela que fabrica silk. Interessante, né? Leather. Leather é couro. Ela vem de animals. É a pele dos animals. Pode ser leather de cow. Pode ser de goat. De alligator. Pode ser de snake. Tem vários tipos de leather. E a gente também tem leather... Como é que é? Aquelas leathers que são orgânicas, que dizem que daí não vem de animal, elas são fabricadas. São falsas, né? E a gente tem wool. Isso aqui é o wool que vem da sheep. Ok? Então, viu como os animais são importantes para as nossas clothes? Aqui é uma plant. And these three are animals. Eles que fornecem a matéria-prima para as roupas que a gente usa. Viu? Very nice. Então, agora o que a gente vai fazer? A teacher vai colocar o áudio. Vocês vão escutar e vão repetir as palavrinhas, os materials que as nossas clothes são made of. Então, prestando atenção. A teacher vai fazer um share screen com vocês aqui. Então, vamos lá. Todo mundo está conseguindo enxergar? Vamos lá. Repeat, ok? Deixa a teacher abaixar aqui. Vamos lá. First one. Pupil's book. Page 45. What are clothes made of? One. Listen and say. One. Cotton. Repeat. Cotton. Very good. Number two. Two. Silk. Repeat. Silk. Three. Leather. Leather. Repeat. Four. Wool. Repeat. Wool. Very good. Good. Ok. Então, agora, a gente vai assistir o nosso Guess What. Vamos lá, preparados? Prestando bastante atenção, porque esse Guess What é bem interessante. Vocês vão adorar. Vamos lá. Guess What? Come and see. Guess What? Come and play. Guess What? It's time to learn today. Guess What? Hello again. Welcome back to Guess What. Today, we're asking... What are clothes made of? Let's find out. Cotton. Some clothes are made of cotton. Cotton is a plant. Look at the men. They're making cotton fabric for clothes. Look. This baby is wearing a cotton dress. And the boy and the girl are wearing cotton trousers and T-shirts. They're wearing a cotton dress. Some clothes are made of silk. Silkworms make silk. The woman is making silk fabric for clothes. Silk is beautiful. Look. Os homens estão usando roupas de silk e roupas. E esse homem está usando roupas de silk. O bairro. Algumas roupas são feitas de bairro. O bairro é de animais, como a doura. O bairro é de animais, como a doura. O bairro são feitas de bairro. O bairro é de animais, como a doura. Olha, a máquina está pintando a bairro. E essa mulher está cortando a bairro para a jacket. Olha, esse garoto está vestido de leite. E essa mulher está vestido de leite. Olha, a máquina está vestido de leite. Olha, você sabe? O bairro. O bairro. O bairro. O bairro. Bem feito! Até a próxima vez no Guess What! Tchau! Guess What! Muito bom! Tudo bem, agora vamos voltar aqui. Tudo bem, gostaram do nosso Guess What? Muito interessante, não é? Vocês já sabiam de onde vinha todas as nossas roupas? Eu acho que algum ou outro não sabiam ainda de onde que vinham materiais, não é? Muito interessante! Ok, então voltando lá para o nosso Pupils Book. Quero ver agora quem é que sabe, depois de ter aprendido tudo isso no nosso Guess What! What are these clothes made of? What material? Eu vou apontar, falar number one, number two. E vocês vão falar aí de casa do que que eles são feitos, ok? A number one tá fácil, porque já tem aqui, ó. Number one is made out of wool. Very good! Number two, what material is it? It's cotton. It's made out of cotton. Very good! Number three. Number three, lembra que era bem brilhoso aquele material? É silk. É silk. É silk. Number three, silk. Very good! Number four. What material is it? It's the same as the hat. It's wool. Wool, very good! E a number five, what material is it? Material is it? It's leather. Very good! Conseguiram! Alright! Então, essa nossa linha tem dois homework também. O primeiro é dessa página sobre o que a gente aprendeu. É um project que vai ser bem legal. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma colagem de different materials. Vocês vão desenhar dois ou três bonecos, tá? E vão fingir que vocês são estilistas. Vocês vão pegar, pedir lá pra sua mãe, pra sua avó, pra alguém que tenha algum pedaço de tecido, de material. De preferência, dois diferentes, tá? Pode ser dois diferentes. Pode ser cotton, silk, wool, leather. E aí, vocês vão estilizar uma roupa pra esses dois bonecos numa folha de papel em branco. Pelo menos dois bonequinhos, tem que ser duas coisas diferentes. Vocês vão desenhar, cortar a roupinha e colar em cima do boneco, ok? E aí, vocês vão escrever embaixo do que que ele, do que que aquela roupa é feita. Se é de wool, leather, cotton or silk. Um pedacinho bem pequenininho, hein, gente? Ok? Pode pegar uma roupa velha, que não usa mais, mas tem que pedir a permissão pros pais pra fazer. Ok? Então, todo mundo fazendo. Na nossa próxima aulinha do Zoom, eu quero ver se vocês já fizeram. E guardem naquela pastinha que a teacher pediu pra vocês fazerem, pra gente, quando voltarem as aulas, a gente expor esse projeto de vocês. Ok? Alright. Próxima. A gente vai ter também a nossa tarefa no Activity Book. Activity Book é na página 36 e a 37, ok? Eu vou explicar o que que é pra fazer na 36. 36, vocês vão olhar do que que são feitos, what material is it, e colocar o... Tá vendo que aqui tem número 1, 2, 3 e 4. E vocês vão colocar o número correspondente do material que tá escrito aqui embaixo. Que é bem fácil, né, gente? A número 2 é... Look, read and circle the world. Vocês vão olhar pra essas kids, boys and girls, e tem duas opções embaixo de cada figura. O que que eles estão vestindo? What are they wearing? What material is it? A número 1, she's wearing silk. Number 2, is it leather or cotton? Vocês vão circular somente a palavrinha certa, ok? Na page 37, isso aqui é uma revisão das unidades... Da unidade 3, desculpa, das unidades não, da unidade 3. Então, o que que vocês vão fazer aqui na número 1? Vocês vão relembrar que... Clothes are these. Vão escrever o nome embaixo das clothes e vão achar as palavrinhas aqui na cruzadinha de todas elas, ok? A número 2 é pra você falar... What's your favorite part of this unit 3? Lembra que lá atrás do livro tem aqueles adesivos, esses aqui, ó. E aí você vai botar se foi a story, a song, or video. E aí vocês vão colar os adesivos das partes que vocês mais gostaram aqui. Na número 3, what's different? Circle and write. Then go to page 93 and write the letters. Então, o que que tá diferente aqui? Qual dessas que é diferente das outras? Tem uma que não combina com as outras. Vocês vão escrever o nome dessa peça de roupa aqui embaixo. Aí tá vendo que aqui tem o numerozinho 11 e aqui 12? Aí vocês vão lá na página 93 e vão completar com aquelas letrinhas correspondentes ao que vocês escreveram ali. Ó, peraí. 93. Aí vocês vão escrever as letrinhas correspondentes do número 11 e 12. Ok? Por hoje é só. Depois eu vou gravar a aulinha de correção da tarefa. Grande beijo, pessoal. Até a próxima. Bye!